Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos para mais um comparativo, desta vez, o MiGi Z2 vs o Lefone X. Mas, bora para o vídeo. Do lado esquerdo nós temos o MiGi Z2, do lado direito o Lefone X, ambos rodando Android 8.1. Link para os dois, está aqui na descrição do vídeo. Na tela, o MiGi Z2 possui uma tela de 6.2 polegadas, de resolução 2246x1080, tecnologia IPS, proteção não divulgada e o PPI 407. Já o Lefone X, tela de 5.85 polegadas, resolução de 1512x720, tecnologia IPS e a proteção também não foi divulgada. O PPI é 286. Processador, ambos possuem um Helio P23 de 8 núcleos, 4 de 2.0 e 4 de 1.5 GHz. A GPU é a Mali G71 MP2. Na parte de câmeras, o MiGi Z2 possui uma traseira da Samsung e uma frontal da Sony. Traseira de 16 com auxiliar de 8, frontal de 16 com auxiliar de 8. Vale lembrar que ele só possui o flash traseiro e a traseira grava em 4K a 30fps. Já o Lefone X, traseira da Sony, frontal não divulgada. Traseira de 13 megapixels com auxiliar de 5 e a frontal 13 megapixels. Esse já possui flash nas suas duas câmeras, tanto traseira contra o frontal e a traseira grava em 1080p a 30fps. Na parte de memória RAM e memória interna, o MiGi Z2 possui 6 GB de RAM do tipo DDR4, numa frequência de 1600 MHz, memória interna 64 GB, expansível até 256. O Lefone X, 4 GB do tipo DDR3, numa frequência de 933 MHz, memória interna 64 GB, expansível até 256. Conectividade, ambos são semelhantes até demais, possuem baia híbrida ou você coloca dois chips ou um chip e um cartão microSD, Bluetooth 4.0, Wi-Fi ABGN em 2.4 e 5 GHz, GPS a GPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil e entrada Type-C para o MiGi Z2 e a micro USB 2.0 para o Lefone X. Na parte de sensores, ambos possuem proximidade, sensor de luz, acerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Bateria, o MiGi Z2 possui uma capacidade de 3850 mAh, fabricada pela o MiGi, com entrada de energia de 9V 2A, possui que o charger e a bateria não é removível. Já o Lefone X possui uma capacidade de 3300 mAh, fabricada pela o Lefone, com entrada de energia de 5V 1.5A, possui que o charger e a bateria não é removível. Vale lembrar que ele possui o carregamento sem fio, até 5W. Na parte de design, ambos possuem botões virtuais, corpo em alumínio e auto-fone chamado de baixo. O MiGi Z2, disponível nas cores preto, tunelite e tunelite black, e um peso de 165g. Já o Lefone X, disponível nas cores preto e branco, e um peso de 217g. Chegamos na parte da nota de custo-benefício e do valor, vale lembrar que essa nota é obtida a partir da pontuação do tutu, dividido pelo valor do aparelho. O MiGi Z2, está na casa dos 960 reais, nota de custo-benefício 60,41. O Lefone X, na casa dos 730, nota de custo-benefício 115,06. Link para os dois, está aqui na descrição do vídeo. Chegamos então a parte que define quem ganhou e quem perdeu. No quesito tela, basicamente o MiGi Z2 ganhou, porque ele possui uma tela Full HD, enquanto o Lefone X possui uma tela somente HD. Quesito processador, ambos possuem o mesmo processador, então ficou no empate. Câmeras, as câmeras do MiGi Z2 são superiores ao do Lefone X, até porque a traseira da Sony D não é lá essas coisas, é o intermediário da Sony. E a frontal ao menos foi divulgada. Até porque se você pegar as imagens dos dois sensores e comparar, você vai ver que o MiGi Z2 leva uma certa vantagem sim ao do Lefone X. Memória RAM e memória interna, por ter 6 GB de RAM, o MiGi Z2 ganhou em relação ao Lefone X. Conectividade, deu empate. Bateria, por ter o mesmo processador, o mesmo sistema operacional ali, próximo ao Android puro. O carregamento wireless também não é tão rápido assim no Lefone X, não tem nenhum motivo para você dar vitória. A vitória ficou para o MiGi Z2, porque ele possui a capacidade estendida de bateria comparado ao Lefone X. Já no custo-benefício, não tem como comparar, o Lefone X ganhou por 55 pontos, mais ou menos a mais do que o MiGi Z2. Pontuação final, 4 pontos para o MiGi Z2, 1 ponto para o Lefone X, mas isso quem decide no final é você. Qual dos dois você compraria? O MiGi Z2 ou o Lefone X? Responde aí no card ou nos comentários e vale lembrar que o link para os dois está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, espero que você tenha gostado do comparativo entre o MiGi Z2 e o Lefone X. Se você curtiu o vídeo, deixe aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupons de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo. O link está na descrição do vídeo.